Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. A rádio Nossa Cidade Prefeitura anuncia novos investimentos em fornecimento de água e mobilidade urbana. Prefeito sanciona a lei que nomeia primeiro polo agro-mineral verde do Brasil, em homenagem ao ex-ministro Alisson Paulinelli. E ainda, para atletas da Prefeitura e parceiros, integram seleção brasileira no Chile 2023. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Com a proposta de atender todas as regiões de Uberlândia com obras e serviços em diversos segmentos, o prefeito Adelmo Leão assinou ontem duas ordens de serviço para importantes obras voltadas à qualidade de vida em Uberlândia. Uma das autorizações é para o início da construção de adutora de água tratada para atender a região oeste. Já outra ordem de serviço diz respeito à implantação de ciclovia na região norte. O evento para as assinaturas foi realizado na sala de reuniões do gabinete do prefeito, no centro administrativo municipal, e acompanhado por diversas autoridades. A adutora de água tratada será instalada entre o centro de reservação Santo Inácio e o centro de reservação Canaã, na região oeste, e terá extensão de 3,2 quilômetros. A obra garantirá uma melhor utilização de estruturas já montadas nos dois centros de reservação, e se tornou necessária para atender principalmente os bairros Pequis e Montebron. E há novos empreendimentos nos setores denominados Chacras Panorama, Bela Vista e Rancho Alegre. O serviço será executado por uma empresa contratada via licitação. Dando continuidade ao projeto de expansão da malha cicloviária de Uberlândia, o prefeito também assinou uma ordem de serviço para a construção de 4,05 quilômetros de pista na Avenida Cleanto Vieira Santos e ruas Ignês Favato e 1º de Janeiro, na região norte. Sancionada a lei que nomeia o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil, em homenagem ao ex-ministro Alisson Paolinelli. O prefeito Adelmo Leão sancionou na tarde de ontem a lei que denomina o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil em Uberlândia, de ministro Alisson Paolinelli. Além de homenagear o ex-ministro da Agricultura, a proposta de autoria do Executivo e aprovada pela Câmara Municipal, também institui diretrizes de consolidação do município como estimulador e fornecedor de remineralizadores de solo, como o pó de basalto, no desenvolvimento da produção agrícola sustentável e no incentivo das novas pesquisas para o aprimoramento da cadeia produtiva agrícola e dos bioinsumos. Desde 2019, a gestão municipal lidera a pesquisa e o desenvolvimento do uso dos remineralizadores de solo como opção sustentável para a agricultura nacional. Em 2021, colocando Uberlândia no centro do desenvolvedor do pó de basalto, foi lançado o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil. Na oportunidade, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paolinelli, esteve presente na cidade para promover a iniciativa. A Prefeitura também já elaborou e publicou uma cartilha virtual com resultados e vantagens do uso de remineralizador neste ano. No material, há dados específicos sobre cada tipo de cultivo e os vários testes feitos com diferentes dosagens do pó de rocha. Paratletas da Prefeitura e parceiros integram seleção brasileira no Chile 2023. Os paratletas Ângela Teixeira, Caroline Fernandes, Edilândia Araújo e André Paz e o treinador Weverton Santos, todas da equipe da Prefeitura de Uberlândia, por meio da FUTEL, em parceria com o Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, CDDU e Praia Clube, integram a seleção brasileira no Chile 2023, que acontece nesta quinta e sexta-feira em Santiago. A competição envolve países das Américas que buscam a confirmação de vagas nos jogos para pan-americanos no Chile, a serem disputados em novembro. No último fim de semana, a FUTEL CDDU Praia Clube ficou entre os destaques da segunda fase nacional do Circuito Loterias Caixas de Alterofilismo, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, ao conquistar 16 medalhas, 11 de ouro e 5 de prata, além de ter ficado na segunda colocação entre os clubes participantes. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o Giro de Notícias. Esse é o espelho e esse é o planeta Terra. O seu Lúcio sabe do tamanho do nosso mundo, mas teve uma vida difícil, poucas oportunidades, e achava que o mundo não foi feito para ele, até o busão social aparecer. Ele percorre as zonas urbana e rural, luteamentos e assentamentos, prestando atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade. Foram mais de 100 locais visitados e milhares de atendimentos, inclusive ao seu Lúcio, que agora recebe serviços, programas, projetos e benefícios que melhoram sua vida. E ele pode olhar no espelho e ver o que nunca viu, ele mesmo, como um cidadão do mundo que merece e é respeitado. Uberlândia está enorme, mas não tem tamanho nossa alegria de ver histórias como essa. A Prefeitura de Uberlândia está com inscrições abertas para os cursos de design de sobrancelha, depilação com linha e manicure e pedicure, oferecidos por meio do projeto Ônibus Meu Ofício. As três capacitações são gratuitas e voltadas para quem reside no bairro Jardim Holanda e região. Para se inscrever, os interessados devem procurar o Ônibus Meu Ofício até sexta-feira, entre 1 e 5 da tarde, na Alameda Lobato, número 10. O curso de design de sobrancelha terá início na próxima segunda-feira. A capacitação de depilação com linha começará no dia 16. Já o curso de manicure e pedicure terá início no dia 21 de agosto. Todos os cursos ocorrerão no mesmo local das inscrições, entre 1 e 5 da tarde. Os interessados precisam ter mais de 16 anos de idade, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. Os documentos necessários para fazer a inscrição são carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e renda familiar. Nesta quarta-feira ocorre a primeira edição de agosto da tradicional feira de produtos rurais, que é montada às quartas, exceto feriados, na Praça Cívica, entre o Centro Administrativo e a Câmara Municipal. O público confere as opções das 10 da manhã às 7 da noite. A feira disponibiliza vários produtos, como queijos, doces, pastéis, caldo de cana, pamonhas e muitas outras delícias. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.